Fernando Santos é um dos instrutores e está com a gente. O que está acontecendo agora nesse momento, Fernando? Então, o condutor do cão, ele está delimitando a área para o cão efetuar a varredura dele, né? Essas quatro bandeiras amarelas ilustram o terreno alvo da busca. Então ele está diminuindo o espaço dentro desse terreno maior que existe aqui ao lado, para fazer uma varredura mais minuciosa dentro dessa área. Se o cão não achar nada aqui, no caso, ele vai mudar essas bandeiras para outro ponto e trabalhar em outro ponto e descartar essa área. Existe algum material agora que o cão, nesse instante, está disposto a encontrar? Sim, existe uma substância, um narcótico oculto aí nesse mato, né? E que o cão estará sendo lançado agora, né? Está sendo lançado agora para fazer a varredura nessa área, para localizar. Vai agora, nesse instante, vai farejando. Muito provavelmente o material esteja entre as quatro bandeiras. Exatamente, está entre essas quatro bandeiras aí. Esse trabalho agora acontece muito a campo? Como é que funciona no dia a dia isso? Sim, ocorre bastante na questão de cumprimento de mandato de busca e apreensão em residências, né? E adjacentes a essas residências, no qual é empregado o cão farejador, né? Tem muitos traficantes que escondem a droga no quintal da casa ou na área da fazenda. Nesse momento, o cão acaba de indicar. Deitou, né? Interagiu. A cauda dele está balançando de forma alegre. Por quê? Ele acabou de receber a recompensa dele. Porque há no treinamento, todo condicionamento do cão farejador de narcóticos, ele não tem contato físico nenhum com a droga. Não há vício do cão com a insubstância. E ele, sim, é feita uma associação do brinquedo com as substâncias que ele tem que brincar. Isso em todas as áreas de cães de faro. Tanto para explosivos, busca de corpos, né? Em grandes catástrofes. Não há contato físico desses animais com as substâncias a serem buscadas. É importante isso. Muita gente falava que acabava que o cão era viciado, por isso ele encontrava rápido. Ele não tem contato nenhum? Nenhum, nenhum. Se quiser eu posso exemplificar através desse material aqui, né? É um tubo de PVC, correto? Que aqui dentro, envolto em plásticos, é colocada a substância ao qual ele vai fazer a varredura. Ou análogo a elas. Nós trabalhamos também com substâncias sintéticas produzidas em laboratório que imitam o odor das drogas in natura. E foi muito rápido. O senhor considera que esse cão está dentro do que deveria ser? Sim, está dentro dos parâmetros, né? A área foi preparada há um tempinho atrás, né? Para dar tempo do odor sair à superfície, né? Então, o cão atendeu as exigências nossas nos parâmetros de avaliação. E aí E aí E aí